A posse, o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o comércio ilegal e o tráfico internacional de arma de fogo serão considerados crimes hediondos. A CCJ aprovou por maioria absoluta o Projeto de Lei 230 de 2014. Nós agora estamos dizendo que roubar arma do Exército ou trazê-las do exterior é crime hediondo. Os senadores também aprovaram o relatório favorável ao PLC 57 de 2010, que regulamenta a cobrança adicional sobre as despesas em bares, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. Pelo menos 2 milhões de trabalhadores no Brasil recebem o que nós chamamos popularmente de gorjeta. E há, de fato, uma ambiguidade muito em relação a esse tema. Então essa lei, ela regulamenta, ela coloca clareza, estabelece quais são os direitos, quais são os deveres, quais são os limites de cada qual, para impedir que essa discussão continue sendo travada, gerando prejuízo para os trabalhadores e para os empreendedores.